Gente, qual foi a pauta do Fernando Haddad? Vamos aqui na fechadinha. Edu, ele falou o seguinte, foi mais uma reunião de aproximação, ela foi no próprio Ministério da Fazenda, então os senadores foram até lá, o ministro não foi até o Senado. Como o Haddad disse no vídeo, ele vai fazer esse almoço com as outras bancadas do Senado Federal. E aí a fonte disse aqui o seguinte, né, Haddad foi bastante, assim, cerimonioso, talvez, essa é a palavra, porque ele falou de pauta, pouco de política, pouco de chuvisco da política e mais de pauta. Então ele se mostrou atento à questão do CARF, ele quer que volte o voto de confiança ali, um voto meio que de desempate no CARF, que é o Conselho da Receita Federal, que trata ali de multas, de abatimento, pagamento de multas, ficou meio chamuscado na Lava Jato, teve mudanças que acabaram emperrando o funcionamento e ele está trabalhando para voltar com outro sistema, por quê? Porque se você aplica multa, tem desconto, você julga no CARF, no CARF dá um desconto, em vez da pessoa não pagar nunca, ela pode pagar em algum momento, o que faz entrar dinheiro no caixa e ele está buscando esse crescimento de receita. Outra questão que ele está ali bastante atento, COAF, manutenção do COAF na fazenda, que foi uma coisa ali que o Moro era na fazenda, sempre foi na fazenda, aí o Moro brigou porque ele queria o Ministério da Justiça com o COAF porque ele estava lá, isso quando o Moro era ministro do Bolsonaro, antes dele brigar com o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro, depois fazer as pazes com o Bolsonaro e ser legislador, então. Aí ele leva o COAF para lá, depois o Paulo Guedes puxa de volta, o Congresso fala, não, não vai ficar com ele não, Bolsonaro. E é a primeira, digamos, uma das primeiras lapadas que Bolsonaro dá nas intenções de Moro de ser um ultraministro, então Haddad quer manutenção disso na fazenda. Reforma tributária, ele pediu apoio, falou que a reforma tributária é muito importante e vai repetir essa pregação para todo mundo, já já o Yuri traz informação a respeito disso. Então ele foi pedir apoio dentro do próprio PT. Uma curiosidade, a fonte informa que o cardápio não foi lá, essas coisas que a picanha, a cervejinha, a Yuripita, Leandro Rezende e Larissa Rodrigues ainda não chegaram no Ministério da Fazenda. Mas está aí Haddad fazendo essa coisa meio ao jeito dele, mas cerimonioso, pedindo apoio às pautas e mostrando ali o que é a prioridade. No chuvisco ali, Banco Central, Lula e tal, parece que ele não entrou muito, embora tenha chegado mais informação também de aliados do petista a esse respeito.